A coisa foi comigo, eu comecei aos 19 anos, fiz a minha primeiro show de bodybuilding, você quer contar a história de como, ok, posso contar? Eu fiz o meu primeiro show de bodybuilding e eu fiz a minha própria dieta, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, não tinha ninguém na minha vida, é a minha cidade, de onde eu vim, é isso aí, é uma cidade pequena, cheia de empresários, de trabalhadores, Essa é a parte boa da cidade, inclusive Ah, essa é a parte boa, então Você mostrou a parte chique, pô A parte chique, pô A periferia, né Tô brincando, tô brincando Mas aí eu fiz o meu primeiro show e quando eu, de fato, me comprometi a ganhar essa academia de graça, eu pensei, bom, será que é muito difícil ser bodybuilder? Eu não tinha ideia, e você bem sabe, o Eduardo vai falar, é a coisa mais difícil, porque comparado com qualquer outro esporte, quanto mais você se esforça, não é tipo, você atinge o seu pico, é que quanto você tá melhor na aparência, o pior você tá se sentindo Então quanto mais próximo você tá da competição, você tá com menos energia, porque você pensa, ah, eu comecei, eu quero atingir o meu pico, sabe, e você chega no pico pra ser o melhor E todas essas semanas de treinamento, vamos pensar no UFC, eu tenho muitos amigos que são lutadores, eles treinam por meses, 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 e quando eles pisam no octágono, eles estão prontos, a cabeça tá pronta, a mente, o corpo, eles estão se sentindo muito bem fisicamente Mas pra gente, a gente se sente exausto, mentalmente a gente tá exausto, a gente tem que realmente virar a chavinha na cabeça pra poder mostrar que nós podemos ultrapassar qualquer coisa E é por isso que o bodybuilding me ensinou tanto, mas voltando, eu não tinha prêmio, não tinha motivação, não tinha tipo, ah, você vai ser o Mr. País de Gales, o Mr. Britain E eu não tinha nenhuma pretensão disso, e no meu primeiro show, eu descobri uma dieta de uma revista Flex, que chamava Flex, e eu copiei a dieta E aí por 12 semanas, eu fiz isso, que eu cortei os carboidratos, por 12 semanas, eu era um zumbi E aí os meus pais falaram, cara, eu posso xingar aqui? Pode, pode, tranquilo Beleza, beleza Eles falaram, mas que porra é essa que você tá fazendo? Porque eu jogava rugby, eu corria E comia bastante, comia bastante pra rugby, né? Ou não? Muita massa Não tanto, não tanto Ah, ok Eu tinha braço, eu tinha perna, sabe? Era normal Mas nessa época Eu tinha todo esse conhecimento que eu fiz da revista, e aí eu ganhei os juniors Eu ganhei a primeira vez com os amadores E aí voltando pro carro, e quando eu jogava rugby, eu amava chocolate Eu comia muito chocolate Mas eu queimava porque eu jogava rugby Então eu pensava, 12 semanas sem chocolate, não vejo a hora Então eu fui pro meu carro, com os meus pais Entramos no carro, eu vi uma batidinha assim na janela Eu abaixei a janela, e era o principal jurado do Mr. Wales E ele falou, Flex, você precisa competir no Mr. Britain Que seria a próxima etapa Pra representar o país de Gales No palco do Bodybuilding Eu falei, cara, com todo respeito, eu sei quem o senhor é Eu agradeço muito, eu me diverti muito, mas eu vou voltar pro rugby Eu já me comprometi com o que eu precisava e eu preciso voltar pro rugby E aí, vocês já viram o Coração Valente? Aquele discurso do Mel Gibson no cavalo, ele fez pra mim Porque você não precisa representar o país de Gales O país de Gales depende de você O país de Gales depende de você E eu falei, meu pai, você é louco? Foi isso, foi isso E meus pais falaram Não, 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 você é louco Para, não, não Olha aqui, o senhor tá arrepiado E aí eu falei, bom, beleza Mãe Aquilo tocou em você Ah, sim Representar o seu país, cara, é uma honra gigante E somos um país muito pequeno Comparado com a Inglaterra, com a Escócia, com a Irlanda Somos um país esquecido Então representar o país de Gales em qualquer coisa Rugby, corrida Cara, é tipo ganhar uma medalha de honra Então representar o país de Gales foi tipo, nossa, sim Mas meus pais olharam para trás e falaram, tipo, não E eu falei, mãe Minha mãe manda Para o meu pai Eu falei, mãe E eu falei, por quanto tempo? E eu falei, ele falou, por quatro semanas até chegar no campeonato E ele perguntou, quem cuidou da sua dieta? E eu falei, eu fiz a minha própria dieta do zero E ele não acreditou em mim Eu falei, eu não fazia ideia Eu pedia dica para as pessoas na academia Porque eu era um zumbi, cara O Eduardo sabe Eu estava parecendo, andando assim E eu perguntei, quando é que eu posso comer a batata? Quando foi de uma vez? Quando eu posso comer arroz? Quando foi de uma vez? Dois dias atrás Então amanhã você come dois Eu falava, beleza E eram os caras aleatórios me dando dica Sabe, eles não tinham nenhum conhecimento Eles não eram treinadores Desculpa, eu tinha que voltar para a história E aí ele perguntou, quem fez a sua dieta? Era muita vontade e pouco conhecimento nessa época, né? Para você Era muita vontade Isso De aprender Com certeza Muito mais coragem e vontade Eu queria ganhar acesso à academia de graça E eu lembro de falar para ele Olha, eu fiz tudo sozinho Ele falou, beleza Eu vou te ajudar Durante quatro semanas E vinte anos depois Ele ainda é o meu treinador Que é o Neil Harris Que legal E eu vou te ver